Queremos saber qual é a celebridade mais inteligente do meu artístico. Para isso, inventamos o Secret Test. Jaque, uma flor para uma flor, toda flor que você for, será insuficiente para mostrar o amor descrente do meu coração latente que bate por você, Jaque Curio. Que poético, eu acho lindo o homem que sabe poesia. A gente está num clima terrível, vocês não sabem, a gente está aqui há horas se identificando, eu, você e ele. Amir, participação especial do Secret Test. A gente, como todo bom macho, está no lugar que mais gostaria de ficar da Jaque, que é bem aqui, nessa zona, perto do pescocinho, do decote, lindo, charmoso e moreno que ela tem. Parabéns. Parabéns, isso é ótimo. Oi, está tudo bem com vocês? Não, 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 é que eu esqueci que eu estava com esse microfone aqui. Eu nem reparei. Mas você, ignorante telespectador, não sabe, essa mulher é muito mais do que uma mulher muito bonita que o Brasil todo deseja, especialmente os homens, já que homens são homens. Ela é uma mulher que começou sua carreira como modelo, aí depois um dia ela fez ensaios para revistas muito consagradas, muito bonitas, e aí mais tarde entrou no Big Brother Brasil e foi a primeira a ser eliminada. Ele está cada vez mais chegando, hein? Isso aí, representa a classe, companheiro, vai fundo. Está na hora de começar o Secret Test. Preparada, Jaque? É, espera. Pergunta número 1. Quantos S tem a palavra exceção? S, C, E, C, cedilha, não. S, C, E, C, cedilha, atiuão. Começa com S, então. S, E, C, cedilha, E. Não, a palavra começa com E. É que você está me confundindo, pô. Aí é sacanagem. Olha o tempo. E, S, C, E, C, cedilha, A, O. Não, tem o X. Não tem S na palavra. Como não tem S? Não tem S, eu estou nervosa. E, X, C, E, cedilha, atiuão. É isso aí. Ela acertou. Viva! Pergunta número 2. Quanto é 1 milhão dividido por 100? Só tirar dois zeros vira 100 mil. Não, peraí. 1 milhão vira 100 mil, que vira 10 mil. Essa é a sua resposta? É, 10 mil. Sim, né? 10 mil. Vai, vai. Tenta outra, que não está certa. Ah, meu, é 10 mil. Vai, eu não confundi a cabeça. Essa é a sua resposta. 10 mil reais. E o tempo, né? Eu já falei 10 mil, foi tempo. Ela está certíssima. 10 mil reais. Moça pra casar. Eu te peço em casamento em rede nacional agora. Já. Sim? Não me ouvi. Minha mãe está assistindo o programa, vai. Tá. Pela sua mãe, eu aceito. Valeu. Me dei bem. Obrigado. Pergunta número 3. Preparada? Vai. Vamos lá. Então vamos lá. O que significa a sigla CBF? CBF é de futebol. É Confederação Brasileira de Futebol. Não, não. Seleção Brasileira de Futebol. Mas é C. Seleção? Seleção não... Seleção se escreve com S. Não peguei ela. Tá certíssima, Jack Cury. Mais uma vez, você acertou. Comemora, cãozinho. Vamos à pergunta número 4. 4. Querida e deliciosa Jack Cury. Ó. Desejo absoluto de mim. Mesmo. Posso fazer a pergunta número 4? Achei que já fosse a pergunta. A pergunta é... Qual cantor americano era conhecido como The Voice? Pode chutar? Prince Michael Jackson. É um cantor só? Prince Michael Jackson? Não, não, não. É o filho dos dois? É um. Tem que ser um. Eu não sei esse. The Voice. Strangers in the Night. Oi, é Frank Sinatra. Ai, eu ajudei, né? Certa a resposta. Mulheres, aproveitem o poder que vocês têm. Sempre um decotinho básico é a solução. Mulheres, desistam. Vocês não têm mais chance comigo. Só quero a Jack Cury agora. A pergunta número 5. Qual o nome da caixa óssea que protege o nosso lindo cérebro? Crânio. Parabéns. Obrigada. Muito bonita. Sertão. Obrigada. Talvez sua língua. Parabéns. Obrigada. A resposta da Jack está exata, porque é uma gata e sabe tudo. Parabéns, viu, Jack? Gostei muito. Muito bom. E o resultado do sequeteste da lindíssima Jack Cury é 214 pontos. Isso aí, Jack. Você agora prova pro Brasil inteiro que você não pode ser estereotipada e não pode ficar sendo rotulada como outras mulheres quaisquer. Você é uma mulher inteligente, bela, com dentes saltitantes. Parece um grande hamster do amor. Parabéns. Adorei. Hamster, você foi muito bem. Parabéns. Conseguiu. Foi muito bem. Obrigada. Adorei. Então vamos tomar a nossa salária gelada. Vamos. Tchau. E o ranking do sequeteste até o momento é... Em primeiro lugar, o sabe tudo Roger. 264 pontos. Em terceiro lugar, Jaqueline Cury. A minha nova namorada está com 214 pontos. Em último lugar, Mariana Kupfer. Só podia ser namorada do Oscar Filho. Menos 18 pontos. Foi muito bem. Muito bem a Jaqueline Cury. Mas eu ainda prefiro a minha querida amiga Daniela Sicarelli, que vai apresentar comigo na próxima quinta-feira, 10 da noite, ao vivo, o Latin Grammy. Pela primeira vez no Brasil. Ela é muito melhor que essa Jaqueline. E aí, viu, meu querido, não dá pra preferir. É sempre melhor, viu? Melhor que... Não é verdade, Marco? O que você acha? Eu também prefiro mil vezes a Dani Sicarelli. Inclusive, eu me identifico imensamente com ela. Eu me sinto dentro dela, ela dentro de mim, praticamente alma gêmea. Não é pro seu bico, não é pro seu bico, Marco Luca. Esquece isso, não tem nada a ver. Cuidado, hein? Não tem nada a ver. Cuidado que um dia eu te surpreendo. Inclusive, Dani, beijo, me liga. Ah, que beijo, me liga. A maquiagem, aliás, aí, o Danita... Mexeram na maquiagem. Eu só estiquei um pouquinho o cabelo, acho que tá na moda. Marco, você tá... Eu me inspirei no Rio Samba. Vamos pegar, viu, Marco? Tá bacana aí, o maquiagem, o pessoal caprichou hoje. Tá bacana. Marco Luca, não posso te dizer isso, mas eu te comia, viu? Mas o Itaú já me convidou antes. Inclusive, se você quiser vir também, só será um ritual praticamente de pansexualismo selvagem. Mas vai ser legal. Ah, vai ser legal, vai ter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que tá rolando uma coisa estranha aqui. Vou chamar um show de rap chiquérrimo que rolou aqui em São Paulo, Kane West. Kane West. Um show chiquérrimo que o ingresso mais barato custou 250 pilas. Ai, meu Deus. Ainda bem que não foi sem pau. Sem pau. Eu vou fazer o seguinte. Ela voltou pra você quando ela falou sem pau, você viu isso? Eu vou sair daqui porque eu tenho muito... Olha, com Kane West. Até mais.